Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um filé ao molho supremo, que é uma delícia. Então aqui eu tenho 10 filés, ó. Ele tá cortado da grossura de um dedo. Eu tenho uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de mostarda, duas colheres de sopa de cream cheese e 100 gramas de queijo parmesão ralado. 100 gramas de champignon, tô usando o fresco, gente. Uma cebola, 100 ml de vinho tinto seco, duas colheres de manteiga, dois dentes de alho, uma colher de café de pimenta do reino, duas colheres de sopa de azeite, três colheres de cheiro verde e sal a gosto. Gente, agora aqui, ó, eu vou jogar, temperar o bife daquele jeito que eu tempero mesmo, ó, sal. Dos dois lados, agora eu viro, coloco desse lado, ó, que não tem perigo de ficar salgado. Agora aqui, ó, vou colocar a pimenta do reino, pode ser de um lado só, em todos os bifes. Coloquei uma frigideira pra aquecer, colocar um fio de azeite, metade da manteiga. Nossa, que cheiro mais bom, gente. Agora, vamos grelhar os filés. Já grelhou de um lado, agora eu vou virar. Já grelhou dos dois lados e eu virei só uma vez, viu, gente? Agora eu vou tirar e reservar. Aqui na mesma frigideira, vou colocar o restante da manteiga, a cebola, a gente vai fazer o molho agora. Agora eu vou colocar o alho e vou esperar dar uma murchadinha. Agora eu vou colocar o champignon porque o meu é fresco, gente. Eu preciso dar uma refogada nele. Já refogou, olha que cor, gente. Vamos colocar o vinho. Gente, ó, já evaporou o vinho. Eu esperei uns minutinhos pra sair o álcool. Agora eu vou colocar a mostarda. E vou misturar. O creme de leite. O queijo parmesão. E vamos esperar esse queijo derreter. Olha que delícia de molho, gente. Experimentei o sal, não tem sal nenhum. Gente, vou colocar o sal, misturar. Colocar a salsinha e desligar o fogo. Agora a gente vai montar o prato. Agora eu vou colocar o molho aqui em cima dos bifes, gente. Essa frigideira é muito grande, muito pesada, gente. Quase não dou conta de segurar. Peraí que eu vou espalhar, ó, porque tá pesando muito. E eu não estou aguentando. Agora eu vou finalizar com salsinha. Olha que delícia, gente. Gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje, ó. Arroz soltinho. Feijão desmanchando, mas eu não vou querer. Aqui eu tenho abobrinha assada no forno com crosta de parmesão, que é uma delícia, gente. Olha que delícia. Aqui eu tenho um filé ao molho supremo. Eu esqueci de pegar a colher, ó. Deixa eu ver onde que tá. Olha que delícia, gente. Até eu vou colocar dois, porque eu estou com muita fome. Olha que delícia. Tem salada, mas eu não vou querer. E aí E aí E aí E aí Obrigado.